Lutando pelo seu espaço, outras grandes equipes que tem muita tradição. E olha o Primavera, chegando pela direita, Jardisson prepara, olha o gol! Gol! E é do Primavera! É do Fantasma, Jardisson meteu o pé na bola, ela foi parar no fundo da rede do goleiro Vitor Prada. É meu amigo, aquilo que a gente diz, a bola, o futebol é uma caixinha de surpresa. O Primavera veio para cima, viu a possibilidade e abriu o placar com o Jardisson número 10. 1 para o Primavera, 0 para o 15 de Piracicaba.